Aquele monstro lá, quando ele apareceu, que eu atirei, ele quebrou uma porta, não foi? Acho que a chave deve estar dentro daquela porta lá. E aí galera, tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro das novidades, beleza? Falou! Falou!